Fala galerinha, e aí como é que vocês estão? Tudo em paz? Como foi de Natal e ano? Tudo em paz? Bom galerinha, lembra do vídeo passado que eu disse que que tava aqui né? tava arranhando, tudo arreado isso aqui velho todo riscado velho aí eu disse né que havia uma carpete, alguma coisa né? porque esse desse eu tava passando na loja de um eu tava próximo a uma capotaria né, capiçaria, não sei e eu falando com o cara o cara me deu isso aqui de graça né? é um pedaço de café de banco né? e aí ele cortou fez as medidas né? e pô, de graça ele não cobrou nada também um pedacinho desse né? e aí eu vou até ligar pra vocês verem o flash, aí ele mediu aquilo que ele cortou com a tesoura e tal e pô, ficou massa velho ficou legal pra caramba e aí ele disse que não ia colar né? porque o carro é novo e tal e podia ficar o cheiro de cola que é uma cola forte aí ele pediu pra eu ver uma uma fita né? dupla face né? e aí eu cheguei no shopping agora vou dar essa pesquisada né? e daqui a pouco eu venho e mostro como é que ficou agora eu vou procurar aqui no shopping uma loja que venda né? negócio de escola vende eu acho que vende matéria de escolar e tal deve ter então é isso galera o videozinho é sobre isso e daqui a pouco eu volto então beleza galera segura aí volto já falou fala galerinha voltei olha só a fita comprei né? mas o problema como é que eu vou botar isso aqui né? que eu tô sozinho isso aqui é fita dupla face né? foi 5 reais 4,80 bom foi o seguinte eu vou botar eu vou pausar aqui o video vou botar né? e volto volto já já segura aí a onda aí e aí galerinha voltei agora deu trabalho eu vou pra ter esse aqui pra cortar esse aqui vou cortar no dente velho não tinha tesoura aqui no carro mas é isso mesmo vai pô olha como ficou ficou top velho só não sei se eu boto lá no fundo também ou deixo mas tá bom não vou botar não o que importa é que tá grudado que antigamente quando você puxava o telefone ele saia né? saia agora tá massa agora tá top futuramente colocar um somzinho e sem som é osso então é isso galera o videozinho é esse aqui né? quem conseguir encontrar esse aqui tava detonando tava detonando com isso aqui tudo velho mas é isso aí galerinha só vou só ajeitar isso aqui lá no fundo deixa assim mesmo vou botar o telefone ele cede ou então vou grudar um de lá também mas é isso o video só foi pra mostrar isso aqui que eu consegui você encontra em qualquer loja que faz negócio de couro de banco estofado pra banco de carro você encontra né? isso aqui foi de graça o cara me deu né? então é isso aí rapaziada então um abraço e fique com Deus e até o próximo video falou e tchau e tchau